então assim, eu acho que o desafio do Fadi é muito grande ele tem uma quantidade muito grande de votos pra tirar são mais de 100 mil e eu não imagino que o Engler vai perder voto o voto no Bruno Engler me parece muito cristalizado aliás, é muito raro o cara do segundo turno perder voto a gente tem aqui a gente tem caso, o Amilcar em 96 teve menos votos no segundo que no primeiro acho que o Alckmin em 2006 ele teve menos votos o Alckmin quando foi pro segundo turno com o Lula mas são coisas raras isoladas eu não consigo imaginar o Engler perdendo esses votos então o desafio fica com o Fadi ele que tem que correr atrás, ele ficou em segundo lugar ele que vai ter que tirar essa diferença de mais de 100 mil votos vai ser com o apoio do eleitor da Duda que me parece bem pragmático assim tudo bem, não deu pra Duda, então nós vamos barrar o Engler Música 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 Tchau, tchau.